E aí, todos bem? Hoje a gente vai falar do patins Roller Blade New Jack. Como sempre a gente tem feito, a gente vai pegar o patins, ele está totalmente desmontado, e a gente vai montar ele aqui agora e eu vou explicando entre por entre do patins, essa é a bota externa. Eu vou começar pela bota interna, que é a liner. Essa é a liner do patins New Jack. Então é uma liner em coro sintético, bem robusta e bem resistente. No bico, ela é bem com neotem, isso é um tecido bem confortável, bem macio, bom para transpiração e bom por conta dos seus dedos. O solado, está vendo que ele é bem puroso? Isso é um solado bem resistente. Para caso você precise pisar no chão, você puder usar a bota em um acesso rápido, tipo em vir rápido até seu carro, por exemplo, quando estiver patinando. Então é um tecido bem resistente na parte de baixo. Esse tamanho que a gente está aqui, só como exemplo, esse é um tamanho 37 Brasil. Então essa é a liner. Vou montar a liner na bota, na bota externa, e a gente já vai montar ele. Então agora eu vou fechar aqui, tem um velcro, 45 graus, já vou deixar ele fechado. E aqui é a brisilha. Então esse é o roller blade no jack. Então a primeira etapa a gente já montou. Colocamos a liner na bota externa. Como é o fechamento dele? Ele vem com cadastro, velcro 45 graus, brisilha na parte de cima. Cuff bem resistente, com substituição de parafuso, caso precise. Eu sempre indico todo o rolê, verifica todos os parafusos do patin, cada rolê que você quiser faz isso. Principalmente a galera do vestite que exige muito do equipamento. Ele tem o cuff também, bem resistente, igual eu falei. Esse mesmo material é usado por dentro também na bota. E ela é revestida com esse descido. Eu vou chamar essa parte aqui de tênis, só para ficar fácil a compreensão. Então ele tem a parte do tênis com acabamento bem legal, um couro bem resistente, um couro sintético, com tecido. E fiquem despreocupados, isso aqui é muito durável mesmo. Está até passando o vídeo oficial da roller blade com o Danny, que utiliza esses patins para competição e para o seu rolê diário. A plate é essa parte de baixo, do patins de split. Então a gente tem essa parte branca, que seria a base da parte dos plates de soul, que são essas partezinhas pretas. Então o corrimão vai passar aqui, o corrimão e as quinas, e vai passar também nessa parte daqui, em conjunto com a base, é claro. Mas isso é a plate. Ela é substituível, está vendo? Quando necessário. Essa parte aqui também pode ser substituível. Ela é presa por aqui e tem esses, são seis parafusos em cima e dois parafusos embaixo. Vamos pegar a base e montar, porque aí eu vou explicar um detalhe bem interessante da base. Essa é a base original do roller blade, é a base roller blade blank. É uma base bem robusta, vocês podem ver que ela tem a parede bem grossa. Essa base, ele de fato, vem com anti-rocker no meio e roda nas pontas. Pode ser usada a roda aqui no meio também, só que a roda tem que ser um perfil bem embaixo. Então se quiser usar com todas as rodas, tem que ser uma roda pequena. Essa base comporta até rodas de 60 milímetros. Bloque bem robusto, está vendo? Bem robusto mesmo, essa base é muito resistente. Perfeita para o rolê de street mesmo, para descer corrimão, quina, fazer pulos, giros, andar naquela pista em U, que chama Ralph. Então a base é bem robusta. Vocês podem reparar que a parte de cima é totalmente reta e as pontas são iguais. Esse padrão chama UFS. O que significa UFS? Quando está no patins, olha só, eu posso usar qualquer um dos lados. Então, por exemplo, se eu desgastar muito esse lado com as manobras da base, eu venho aqui, tiro a base, giro ela, coloco novamente e utilizo esse lado, sabe? Então você tem total aproveitamento da base com esse suporte. Outra coisa legal dessa base, olha, aqui ficam os parafusos, né? O parafuso dele é um parafuso, olha, a cabeça triangular, ele vai travar aqui. O parafuso fica totalmente travado, olha. Ele encaixa certinho. Ele fica totalmente travado, então você precisa apenas de uma chave para o parafuso do outro lado. Nos meios, ela tem isso aqui, olha, que vai ficar entre as rodas. Aqui, olha. Então, uma pecinha de alumínio. Isso aqui é para dar resistência. Então, quem vai sofrer os impactos com os seus pulos vai ser essa peça, em conjunto com o parafuso. Vamos montar a base agora na bota. Como eu sempre indico, utilize uma boa chave. Então, vamos lá. Parafuso. Estou colocando o parafuso de trás da base. Não precisa apertar muito. Eu estou olhando para baixo só para fazer a montagem, viu? Parafuso da frente. Então, base montada. Vocês podem ver até as manobras no vídeo que está passando aí com vocês. Então, mais uma etapa concluída. Agora, a gente vai para as rodas e o anti-rocker. Eu vou começar pelo anti-rocker. Esse é o anti-rocker, está vendo? Parece uma rodinha de plástico, né? E, na verdade, é. Ela é um material, ele é bem rígido e ele é bem escorregadinho. Ele desliza fácil. Na hora que eu montar ele na base, eu vou explicar qual é a função deles. Então, eu vou montar ele aqui. Vou usar as pecinhas de alumínio que eu mostrei para vocês, né? Que ficam entre... Que ficam na base. E a roda encaixa entre essas pecinhas. Vamos lá. Primeiro parafuso. Eu vou montar os dois. Aí eu explico para vocês a função dele. Vou pegar o outro. Mais duas pecinhas de alumínio. Outro parafuso. Um parafuso da parte de dentro. E agora eu vou apertar os parafusos. Como eu falei, eu preciso somente de uma chave. E, novamente, a dica. Utilize uma boa chave. Para não danificar seus parafusos. Ok. Apertei. Vamos lá. Então, mais uma etapa concluída. Montamos o antirroque. O que o antirroque é? Está vendo que ele acompanha a curva aqui? Poderia ser uma roda também. A função do antirroque, pensa que o meu braço é o corrimão. Então, ele vai fazer essa função aqui. Ele vai servir de guia. É um jeito grosseiro de falar, mas é exatamente isso. Ele ajuda na sua manobra. Ele deixa a parte que vai deslizar por aqui. Ele vai servir para a manobra não escapar. Essa é a função do antirroque. Então, vamos montar as rodas agora. Ah, para dar a dica aqui. Olha o parafuso montado. Igual eu falei. Não sei se vocês estão visualizando. Está vendo que a ponta de dentro é angular? Então, vocês têm um lado triangular e do outro lado, o parafuso tradicional. Então, vocês precisam só de uma chavinha para manutenção. Vamos para as rodas. Essa é a roda que acompanha o patinho steel jack da Roller Blade. Não sei se vocês vão conseguir focar. Então, ela é uma roda muito boa, bem resistente. Ela é tamanho 58, com 90A de dureza. Então, ela é uma roda robusta. Então, é para você avazer aquele street de rua, com piso bem poroso. Ou ir para uma pista lisa, de madeira, com piso bem lisinho. Ela é bom para os dois ambientes, sabe? O rolamento que vem nele é um rolamento SG7. Por que SG7? SG é a sigla da Roller Blade. Isso é um rolamento feito para patins. Não é um rolamento comum. Então, é um SG7. Ele equivale a um abec set. Um bom abec set para patins. Então, você tem um excelente rolamento. Com ótimo desempenho e ótima durabilidade. E uma roda robusta para o seu rolê de straight. Vou montar as rodas agora. As rodas mesmo, as coisas. Vou usar as pecinhas de alumínio. Parafuso. Esse vídeo que eu estou passando para vocês, é um vídeo oficial da Roller Blade. Então, se vocês caçarem lá no YouTube, Roller Blade, vocês vão achar esse vídeo. Quem está andando é o atleta Danny. Ele é um atleta profissional de UPA e de street. Primeira roda pelatada e apertado. Vamos ver a segunda. Mais duas pecinhas de alumínio. Pronto. Ok. Vamos apertar o último catafuso. Pronto. Apertado. Vamos mostrar o detalhe da base só para vocês verem a peça de alumínio. Ela aqui no meio. Ela fica bem aqui. Não sei se vocês estão visualizando. Quer ver? A etapa veio bem de levinha. Ela fica exatamente. Fica uma de cada lado na base em todas as rodas. Concluímos a etapa. Patins montado. Então, esse é o New Jack. Excelente patins de street. Ótimo para o seu Roller. Patins robustos e duráveis. Muito obrigado, gente. Valeu. Espero que tenha gostado. Se gostou do vídeo ou se tiver alguma opinião, deixe nas perguntas aí embaixo. Siga o canal e deixe seu curtir. Valeu. Obrigadão.